O período de Natal em Pato Branco sempre é especial. Começa com o desfile de abertura de Natal. E entre as atrações paralelas do Natal em Pato Branco 2019 está a campanha Noites Iluminadas, um concurso de fachadas e vitrines voltado a lojas e empresas locais, promovido pelo Núcleo de Empreendedores Jovens da Associação Empresarial de Pato Branco, ACIPB, também com apoio do Sindicomércio, CDL e Prefeitura Municipal. O concurso concederá premiação à loja ou empresa situada na cidade que elaborar a melhor decoração na categoria fachada ou vitrine. As pessoas gostam de estar visitando o comércio no Natal, o clima natalino e nada melhor que o comércio estar entrando no clima de Natal e recebendo os visitantes de Pato Branco e região. Os jurados tiveram o primeiro encontro com a comissão organizadora. O principal objetivo da iniciativa é integrar o comércio e as empresas da cidade à programação de Natal. O pessoal está vindo para cá visitar a nossa cidade, já aproveita e dá um pulinho no nosso comércio, dá um visita a essas vitrines decoradas e já aproveita e compra, né? Já vamos fomentar esse trabalho no comércio também.